Boa noite, boa noite. Oi, Alice. Olá, Romeu. Tudo bom? Você que pediu para eu ver a câmera. Ninguém vai reclamar de mim. Eu sei que era para o YouTube, não pus uma back-nizal. Eu sempre falo, gente. Eu prefiro mil vezes, só para saber que eu não estou falando com as paredes, coitado das paredes. Não, é horrível, horrível. Ah, gente. Ana Luíça, boa noite, Alice. Tudo bom? Tudo bem. Olá, Ana Luíça, tudo bem? Seu sobrenome não me é estranho. Vocês são do Rio? Quem é que não é do Rio? Vocês são de onde? Eu sou do Rio. Ana Luíça, do Rio? Eu não sou do Rio. Alice, é de onde? Eu moro em Brasília. Brasília, ok. E Romeu? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Beleza, estamos espalhadinhos aqui. É bom, sim. Gente, primeiro, uma boa noite. Sejam bem-vindos. Espera aí que o meu computador fica dando umas mensagens estranhas. Ok, se eu cair, o problema é o computador. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu sei que essa aula normalmente é gravada porque as pessoas acabam assistindo mais depois mesmo e tal, mas eu gosto de ver as pessoas que estão do outro lado e tal, para a gente ter esse papo, essa troca. Eu gosto sempre de fazer essa troca. Eu vou me apresentar rapidamente, mas dar um pouquinho da minha trajetória, não apenas como professora. E aí eu quero falar um pouco sobre o curso em si, né? Sobre o que a gente vai fazer. Acho que entrou alguém aqui agora. Marcelo. Marcelo, se puder, peço para abrir a câmera, se for possível. Só essa troca aqui que eu gosto de fazer com o pessoal logo nesse primeiro dia. Mas, gente, eu sou Dani Royle, tá? Eu sou roteirista, roteirista profissional há mais de 15 anos. Antes disso, eu era jornalista, sou formada em jornalismo. Eu tenho meu mestrado em comunicação e informação pela URGS. Então, eu sempre trabalhei na área realmente da comunicação, mesmo de forma acadêmica. Acabei depois deixando de lado um pouco o jornalismo. Ainda hoje faço alguns trabalhos como freelancer e tal, mas na área até de revisão, trabalho textual, ghostwriting, etc. O que vai pintando em relação à parte textual, conteúdo de texto. Mas hoje eu trabalho basicamente como roteirista, professora de roteiro também. Eu sou professora numa faculdade aqui no Rio, na área de cinema. Fui professora de cinema há anos, na Estácio. Sempre da área do roteiro e produção executiva. Como roteirista, eu comecei fazendo roteiros de institucional. E é legal, porque tem muita gente que acha que isso não é... Não, mas isso não é o mesmo. É roteiro, sim. É roteiro, sim. E, inclusive, está na nossa tabela da ABRA, da Associação Brasileira de Roteiristas. Então, eu comecei como roteirista de vídeos educativos, institucionais, etc. Aos poucos eu fui evoluindo, trabalhando também com ficção. Ganhei alguns prêmios de roteiro, de roteiro de longa, inclusive. Eu tenho uma série em que eu fui uma das roteiristas. A série está no Globoplay. Chama-se Baile de Máscaras. Então, tenho experiência já com sala de roteiro por essa série. Por uma outra série também que eu escrevi quando eu trabalhei na Record. Essa é uma outra série que eu trabalhei com o roteirista Marcelo Moraes. Mas essa série acabou não sendo produzida. Mas foi uma segunda sala de roteiro que eu participei. Já escrevi quatro curtas-metragens que já foram para festivais. O último que foi ano passado que a gente liberou, eu ganhei prêmios. Fiquei em primeiro lugar pelo roteiro em dois festivais. Então, eu estou nessa estrada aí, trabalhando como roteirista há bastante tempo. Em 2015, eu acabei fazendo um curso que foi o Professional Program in Writing for Television da UCLA. Para me especializar em série. Fiz um ano do curso. Então, essa é mais minha praia. Atualmente, a gente está mais voltado até para minisséries. Cada vez mais a gente está acompanhando as mudanças no mercado, o que é legal. Eu acho que a coisa mais interessante que a gente tem, em termos de trabalho com roteiro, é estar sempre atualizado. O que está se pedindo atualmente e o que o público está pedindo atualmente. Não apenas o mercado. Porque a gente está sempre naquela de fazer as transações e as conversas. A gente diretamente com os executivos, com os players, com produtoras, mas com o público também. É primordial a gente saber o que o público está pedindo, o que está atrás, aquela coisa toda. Então, isso é um pouquinho da minha trajetória. E daí eu sou professora já há algum tempo na ABC Cursos. Eu estou desde o início, desde que a ABC Cursos foi inaugurada. Que foi, tristemente, exatamente junto com a pandemia. Então, a gente já evoluiu para o online. O que é maravilhoso. Porque, para mim especificamente, a parte de roteiro é sensacional. Eu já dei cursos com aluno de Portugal, aluno dos Estados Unidos, aluno sei lá onde e tal. Isso que é maravilhoso, cara. Porque a gente pode dar, fazer uma troca muito mais interessante. E aí, falar um pouquinho, não só sobre o curso, mas sobre o que eu chamo de a arte, né? Do storytelling, a arte da escrita, do roteiro. Não sei se não estou botando coisa na tomada. Que é, bom, antes de qualquer coisa, eu gosto de falar sobre o que é ser roteirista no Brasil, né? Não é simples, não é fácil, né? Obviamente. Mas, se tem uma coisa que eu adoro brincar é, gente, quando eu falo essas coisas, de maneira nenhuma é para desanimar. Pelo contrário, é para dizer assim, está vendo? Você quer esse desafio? Vambora? Vamos fazer isso, porque é o seguinte, uma coisa bacana no Brasil é que a gente tem história demais para contar. O brasileiro tem muita história. O brasileiro, a história brasileira já é riquíssima. O brasileiro em si já é rico de histórias, já tem essa facilidade em contar histórias, em ser criativo. Então, a gente tem, o que a gente mais tem é história para contar. E tanto é que, diversas vezes, ao longo das últimas duas décadas, a gente fica no olho do furacão, assim, né? A gente fica sendo visto pelos gringos, principalmente, né? Pela coisa de, pô, peraí, a gente quer esse toque latino nisso, quer esse toque latino naquilo e tal. E, dessa forma, a gente acabou se expandindo. Hoje, a gente tem roteirista brasileiro escrevendo para o Grey's Anatomy. A gente tem roteirista brasileiro em Los Angeles fazendo sucesso. A gente tem roteirista brasileiro na Europa. A gente tem roteirista em tudo quanto é canto. Mas não é uma coisa simples, né? No Brasil, por muito tempo, a gente não deu o devido valor ao profissional roteirista. E ao roteiro. A gente tem aquela questão que, às vezes, me... Gostam de brigar comigo quando eu falo sobre... A gente teve uma fase que foi do cinema novo, em que a gente teve um boom do cinema brasileiro. Porém, certas coisinhas ficaram pelo caminho ou não foram bem colocadas, inclusive, na época. Então, uma das coisas que eu mais tenho temor, para vocês terem uma noção, é da frase Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Eu tenho horror a essa frase. Porque essa frase parte do princípio que... Estou com uma ideia. Pode começar a filmar. Beleza, mas é partindo de quê? De que texto? De que roteiro? O roteiro é a base de tudo. Eu gosto de dizer, cara, a área toda do audiovisual, da indústria criativa, que é dentro disso que a gente está trabalhando, é um trabalho quase simbiótico. É mais do que um trabalho em equipe. É uma coisa quase simbiótica. Ou seja, um ator não é ninguém se ele não tiver alguém para dirigir ele e um texto para fazer. O produtor não é ninguém se ele não tiver algo para produzir. O diretor não é ninguém se ele não tiver um roteiro para produzir. Um ator para dirigir. Ou seja, é um trabalho que a gente depende muito um do outro. E trabalha dessa forma em equipe. É um trabalho colaborativo. Então, já é a essência do trabalho no audiovisual, da indústria criativa. Já tem isso. A gente já tem isso no início. E aí eu costumo dizer, gente, mas qual é o início disso tudo? Vamos começar a filmar hoje um filme? Um longa, um curto, uma série, uma coisa parecida? Beleza, vamos. Começa por onde? Por um roteiro. Então, não tem como a gente fugir dessa ideia. E aí a gente teve uns desvios no caminho ao longo das últimas décadas no Brasil, que foi um pouco por esse lado de, ok, mas o diretor é que é o mais importante, né? E tudo é feito em cima do que ele quer, coisa parecida. E eu agora, nesses últimos anos principalmente, eu estou conseguindo cada vez mais conferir na prática o quanto, inclusive, para ser um bom diretor, o profissional precisa entender de roteiro. E muito de roteiro, né? Porque tem que ter, é mais do que o simples respeito ao roteirista. É entender realmente o roteiro. É entender como é que se lê um roteiro, né? As primeiras vezes que existiu, acho que vocês já devem ter ouvido falar do Rio to Sea, que a gente teve há pouco tempo, inclusive, uma das... Sei lá que ano já está do Rio to Sea, que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, que é um evento, o maior evento atualmente, né? Na América Latina, da indústria criativa. E quando ele começou, ele começou com o Rio Content Market há, sei lá, quantos milênios atrás. E ele era especificamente para a área do audiovisual. E foi muito interessante quando ele começou, porque a gente já vinha com uma carga nossa aqui brasileira para encontrar os gringos, meio que uma soberba, do tipo, a gente sabe o que a gente está falando, a gente sabe como contar a história. Por quê? Porque o nosso maior produto audiovisual são as novelas. As novelas brasileiras rodam o mundo inteiro. Todo mundo conhece o Brasil pelas novelas brasileiras. E aí a gente tem um probleminha em relação a isso. Foi a gente querer herdar, tirar muito do que a gente sabe, de escrita, de produção, etc., das novelas. Então a galera começou a querer fazer filme, como se faz novela. E aí os diretores de novela foram dirigir os filmes. E aí os roteiristas que eram de novela também foram dirigir filme. E aí quando veio a onda das séries, a galera veio com a ideia de, cara, a gente já sabe escrever isso, a gente já sabe como fazer. Então, e só devagar que começaram a notar que as coisas não são bem assim. Que é legal a gente aprender, sim, a entender a diferença das linguagens, sabe? Novela é uma linguagem, cinema é outra linguagem, série é outra linguagem, e é bom a gente entender isso. Escrever um curto e escrever um longa são coisas diferentes, mas a base é a mesma. Escrever uma série é a mesma base que a gente precisa. Ou vou escrever para o YouTube, uma websérie, ok, mas a base é a mesma. Até para escrever para game hoje. Hoje eu sou professora de narrativas interativas, numa faculdade, e a base da escrita para games é a mesma. Cada vez mais, inclusive, a gente está linkando uma coisa com a outra. A galera está escrevendo cada vez mais game como se estivesse escrevendo um filme. E cada vez mais escrevendo filmes como se estivesse escrevendo game. Acho que todo mundo aqui já conhece filmes que já são daquele tipo interativo, que você vai escolhendo para onde vai, aquela coisa toda. Então, a gente está cada vez, assim, a gente precisa estar diariamente se atualizando em relação a como está sendo feito. Primeiro, como as pessoas estão vendo. E daí a gente saber que isso muda a maneira da gente fazer também. Porque até algumas décadas atrás, você tinha filmes tranquilamente, filmes de duas, três horas, duas horas e meia, três horas, direto. E hoje você cansa de ver filmes de uma hora e meia. Porque as pessoas também já não têm mais paciência, a gente vive em uma coisa muito acelerada, extremamente acelerada. E aí? E como é que a gente escreve para isso? Como é que isso influencia na forma da minha escrita? Como é que eu vou conseguir contar a minha história dentro desse cenário atual? Sim, a gente tem como contar. Sim, a gente tem ferramentas para isso, para contar dessa forma. E é interessante que tem muita coisa que continua com a mesma base. Então, eu volto para a coisa do Cinema Novo. O Cinema Novo tinha uma ideia, uma das premissas do Cinema Novo era a coisa de cortar, romper com o Hollywood. Tinha uma parada do tipo assim, vamos lutar contra o imperialismo americano. Isso é muito engraçado pelo seguinte, cara, a área do cinema nunca foi nunca foi algo que a gente pudesse desconectar totalmente em outras partes do mundo. ninguém aqui vai negar que os caras sabem o que estão fazendo. Ninguém aqui vai negar que o cinema americano sabe o que está fazendo. Os maiores filmes da história, a maioria são americanos. A gente sabe disso. E nem por isso eu estou aqui exaltando Hollywood, os americanos. Não é isso. É a gente entender o ensinamento, entender que eles têm as ferramentas para nos passar. O mais interessante é, na verdade, inclusive, as ferramentas que eles desenvolveram melhor e fizeram com bibliografias, e essas formas de passar e tal, nem são, nem é deles. A base é de Aristóteles. 300 anos antes de Cristo, ou seja, nem é, a base nem é americana. Então, eu, eu particularmente, Dani, não gosto muito quando começa essa galera a ficar muito do não, nós não podemos seguir coisas americanas. Gente, a gente sabe, a gente sabe o que os caras têm para ensinar. Em termos de série, a gente sabe o que os caras têm para ensinar. Então, não tem por que a gente simplesmente menosprezar o que esses caras fizeram. Inclusive, a gente tem um roteirista brasileiro, que já morreu há alguns anos e tal, tem um livro dele, que é O Poder do Clímax, que é o Luiz Carlos Maciel, e ele tem uma parte do livro dele, logo no início, que ele fala isso, essa coisa de nós brasileiros, a gente menosprezar o playwriting americano, o jeito que o americano escreve. A gente tem um menosprezo aos manuais de roteiro, que eu também não sou 100%, não sou obcecada por manual de roteiro, nada disso. Mas ele fala uma coisa dessa, dizendo que, cara, a mania que a gente tem de desprezar a forma como os caras escreveram, só que aquilo tudo que é escrito é baseado em anos e anos de dramaturgia ocidental. Não é uma coisa americanizada. A gente sabe, por exemplo, que os Estados Unidos nem estão em primeiro em produção. Agora, inclusive, nos últimos anos, ele caiu para quarto lugar. Antes dos Estados Unidos, a gente ainda tem Índia, China e Coreia do Sul. Acho que quem aqui não sabe que já existem os doramas, e que estão bombando, e os filmes coreanos, é aquela coisa toda. Quer dizer, nem é por isso. E, no entanto, mesmo esses que estão se destacando hoje se utilizam daquela basezinha lá, que é a mesma base que a gente utiliza. Romeu, quer falar alguma coisa? Não, só queria assim, lá embaixo, do lado em cima, e ver o que você está fazendo. Beleza. Que bom, porque normalmente, o meu medo sempre, quando eu falo essas coisas, eu calma, muita calma, eu não estou idolatrando Hollywood. Eu dou uma coisa de constatação. Se não, até uns anos atrás, quando eu dava, que eu dou curso de série também, especificamente série, esse curso aqui é especificamente cinema, e eu tenho um curso específico de série, e até uns anos atrás, por exemplo, não adiantava eu dar o curso de série falando de série brasileira, porque não tinha. Então, eu tinha que falar das séries americanas. E era hilário, porque eu chegava no primeiro dia de aula e falava assim, quero agora, sem nem pensar, eu quero que vocês escrevam agora o nome de uma série. E, acreditem ou não, 99% dos que entregavam era uma série americana, óbvio. Mas, você não tinha essa quantidade de séries vindo de tudo quanto é lugar. Hoje, hoje eu pego minhas top 10, as séries que eu mais gosto, as das 10, se tiver duas americanas, é muito. De verdade, hoje tem mesmo, hoje eu tenho. As séries que eu mais amo, eu tenho uma francesa, uma alemã, uma dinamarquesa, uma espanhola. Então, hoje sim, hoje a gente tem, mas a gente não pode simplesmente querer acabar com quem começou com isso, começou a, né, a trazer em frente. Então, por que que eu falo tudo isso? Porque boa parte da base que eu trago nas minhas aulas tem a ver com teóricos e roteiristas isso aqui é americanos, sim. Americanos, tá? Só que, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, tem gente que já vem dizendo assim, não, porque a jornada do herói, eu falei, muito legal, a gente aprende, eu falo sobre a jornada do herói, mas eu não deixo ninguém ficar preso a ela, né, porque não, não tem que ficar seguindo a risca, aquelas etapas. Eu falo sobre o paradigma de Cidfield, que é um dos, é considerado um dos pais da estrutura, né, mas não, eu não digo para seguir a risca o paradigma de Cidfield. Eu mostro, inclusive, um que quase ninguém conhece, que é do Michael Hogg, que é o cara que eu mais gosto de trazer. E quase ninguém conhece a maneira como ele, como ele, como ele trabalha, né, que ele trabalha muito uma coisa que a gente no Brasil, de novo, é uma herança nossa de novela, de aprofundamento de personagem. Nada contra novela. Como é o nome? do que? Michael. Michael Hogg. Soleta, por favor. Sim, peraí. Deixa eu botar aqui. Eu consigo mostrar aqui o... Eu estou vendo a sala de chat. É, peraí, peraí, peraí. E... Soleta mesmo, do pastor. Não, tá, pode ser, mas é que eu gosto sempre de mostrar que fica mais fácil de mostrar as coisas que eu estou... Ah, pronto. Consegue ver? Ah, se é Raul, ok. Olha, eu já tinha visto a cara dele, sim, mas não conheço. Ele parece um Papai Noel, né? Pois é. É um Papai Noelzinho. E aí, o que que acontece? Ele... E por que que eu gosto tanto dele? E aí, eu vou num caminho contrário ao que o galera gosta de falar, porque vocês sempre vão achar gente que vai querer ficar muito fixo e preso a essas coisas de manual de roteiro, né? Uma forma de construção, aquela coisa toda, e vai achar o pessoal que é o oposto total, que é contra isso, eu sou aquela coisa toda. Gente, eu sou aquela... Eu adoro ponderar, né? Eu acho que a gente aprende a ponderar as coisas quando a gente começa a fazer yoga. Yoga faz a gente ficar mais tranquilo e começar a ver, né? Além do que a gente está vendo e tal, e é exatamente nesse ponto. Por quê? Porque eu começo a trabalhar a construção narrativa. E eu gosto de trabalhar a construção narrativa, que é poder entender que estrutura é aquela, por que que a gente está contando aquilo. O principal que eu gosto de trazer é para que que a gente... Para que que existe storytelling? Para que que existe contar história? O ser humano conta história desde sempre, cara. Tem milhares de pinturas nas paredes das cavernas mostrando isso. A gente sempre quis contar história, faz parte do ser humano querer contar história. Então, a grande questão é de que forma estamos contando as histórias. por que que não está dando certo ali? Por que que aquele está dando certo? Onde que a gente está errando? Onde que o negócio para onde está indo? O que é que a gente herdou, do que a gente já está acostumado a fazer? E é legal porque esse último Rio2C teve um encontro e uma conversa sobre quais são os problemas atuais. Onde é que a gente está errando a mão aqui no Brasil? Para o negócio não decolar. Parece que a gente está sempre patinando, patinando. E, bom, eu tenho lá minhas teorias, mas eu prefiro não comentar. Mas a gente tem essa coisa de poder debater. E aí eu consigo trabalhar dessa forma trazendo bases teóricas. E não a só americanas, porque quando eu falo o negócio de aprofundamento de personagem, por exemplo, que eu tenho, obviamente, uma aula específica sobre construção de personagem, vocês ficam perguntando de onde saem aquelas coisas das novelas tradicionais. Não tem mais atualmente, eu acho, faz tempo que eu não assisto, mas a gente hoje já tem até um híbrido, porque a gente hoje já tem até novelas feitas já agora para os streamings e tal. Mas vamos pensar nas novelas tradicionais. Tinha uma coisa que irritava muita gente, muita gente que é do meio, não pensando em termos de público. Mas muita gente achava, tinha nervoso daquelas coisas de alguém entrar num espaço vazio, a pessoa está sozinha e o cara atua sozinho falando, eu vou me vingar de todos que fizeram isso aqui. Cara, está falando sozinho, está falando com quem? Mas é, faz parte da linguagem da novela. Porque a linguagem da novela faz com que eu precise explicar. Porque ela deriva um pouco da radionovela e eu preciso do áudio. Eu preciso de alguém contando aquela história o tempo todo e explicando. E repetindo a informação várias vezes, porque a cada capítulo, eu posso ter perdido o capítulo de segunda, de terça, mas na quarta eu continuo entendendo a história. Então, a novela tem uma linguagem, tem uma forma própria de ser criada. e até pela velocidade com que as coisas são feitas na novela, eu não tenho tempo de aprofundamento. É uma coisa quase que obrigatória trabalhar no raso. O raso não significa uma coisa ruim, uma coisa falha, mas é uma coisa que tem a ver com a forma de se escrever novela. Mas se eu for escrever filme, se eu for escrever série, não. E aí eu tenho um autor brasileiro, que é o Hermes Leal, por exemplo, que ele tem todo um tratado sobre isso. Ele explica por quê, qual é a base disso, da gente ter trazido isso das novelas, a coisa rasa. E como é que isso acabou se espelhando no cinema e na série. E como é que a gente pode fazer para melhorar isso. Porque o aprofundamento de personagem vai fazer a gente estruturar melhor uma história. A gente ter mais empolgação trabalhando uma história. Eu estava assistindo um filme agora bem bobinho, bobinho, na Netflix. Lançou há pouco tempo, é com a Nicole Kidman e um bonitinho da época do Glee, que agora está bem estranho, coitado. Eu esqueci o nome. Zac Efron. Zac Efron. É isso? Tá. Ele está estranho, mas é que ele sofreu um acidente, um negócio assim. Beleza, mas que, anyway. E é uma história bem bobinha, mas é interessante, porque eles acabam formando um casal na história e a filha dela é a assistente pessoal dele na história. E eu fiquei olhando aquela história e falei assim, gente, que história boba, simples, mas ao mesmo tempo comovente, está entre os dez mais assistidos, ou seja, aquilo a que ela se propõe, ela atingiu. Precisava agradar o público. Agradou. Eu não estou preocupada se aquilo ali está bobo. É isso que o público quer? É isso que o público vai ter. Pronto. Eles estão escolhendo. E aí eu fui ver a história e ela está tão didática, porque ela está exatamente dentro da construção narrativa que a gente conhece, que é a narrativa clássica que a gente já trabalha, a divisão por atos. Ela tem as informações mais bobas do mundo que tem um pouco de Blake Snyder. Alguém já deve ter ouvido falar em Save the Cat, que é um livro do Blake Snyder, que até agora já tem até em português. É Salve o Gato. É muito interessante porque o Blake Snyder é um cara que eu acho extremamente, ele é humilde, bem humilde. Ele é aquele que escreve no início da capa de dança. Esse é o último livro que você vai precisar sobre roteiro. Não precisa mais nenhum. Só ele que precisa. O mais interessante é que mesmo ele tendo escrito isso no primeiro, ele lançou o 2 e o 3, então não deu para entender o que ele queria dizer com o último livro. Mas tudo bem. Vamos seguir. Já vou avisando que o 2 e o 3 não valem a pena comprar. Mas o primeiro, ele é interessante. Por quê? Porque faz a gente visualizar uma outra forma de contar a história. No final das contas, essa aula que eu dou, gente, de construção é muito engraçada. Por quê? Porque eu mostro os diversos formatinhos, as metodologias, vai no Jornada do Herói, fala de Sidney Field, fala de Blake Snyder, fala do Michael Hogue, vamos lá para Aristóteles, vocês entenderam tudo isso? Legal, agora deixa de lado. E vamos entender que o que a gente percebe é que existe uma etapa, existem etapas. Existe uma forma de conduzir a história de maneira que você pegue o público. porque a arte do storytelling é a arte de contar uma boa história criando uma conexão com o público. A gente deixa de lado aquela ideia que os franceses tinham há 30 anos atrás, era muito engraçado, os franceses tinham uma coisa de dizer que quanto menos gente no cinema, melhor era o filme. Eu adorava essa história porque eu falava assim, mas quem quer viver de cinema fica como, cara? Sabe, como assim quanto menos gente? Porque eles tinham essa coisa da arte e tal. Gente, os próprios franceses deixaram isso de lado. Eles já deixaram isso de lado. Porque a gente, é lindo a gente falar de cinema à arte. Lindo mesmo. Adoro porque sim, cinema é a sétima arte, aquela coisa, mas a gente tem que falar do cinema comercialmente. Não tem como deixar isso de lado. A gente não tem. Atualmente no Brasil, quem realmente faz cinema autoral e continua bem é quem já tinha bagagem para fazer aquele cinema autoral, sem se preocupar com um tostão. E aí você, né, pega um Celton Mello, pega uma coisa que começa a fazer filmes autorais, claro, tudo bem. Ele está com a vida ganha. Está tudo bem ele fazer. Mas daí estou eu, né, querendo fazer meu filminho autoral, tipo, vou fazer um para passar no um lençol branco no quintal da casa da minha mãe, não vai ajudar em nada. porque eu preciso, eu preciso pensar no cinema comercialmente. Se eu quero estar nesse trabalho, eu preciso pensar nele comercialmente. E pensar no cinema comercialmente é pensar desde o roteiro. É como de uma ideia eu vou transformar aquilo num filme. como é que eu vou desenvolver essa ideia? Que etapas eu, por que etapas eu vou passar para que essa ideia seja bem desenvolvida? Como é que eu vou entender, de que forma eu tento me desapegar? Né, porque aí entra uma coisa aqui, uma coisa é gente que desrespeita o roteiro, outra coisa é o trabalho obrigatório de um diretor, de um produtor, de um ator, por exemplo, de dar a visão de cada um ao roteiro que eles entenderam primeiro. Então, eu também falo sobre essa conversa, sobre esse diálogo que é tão necessário entre direção, produção, direção, produção e roteiro. Né, eu acho que isso tudo, gente, é isso que eu estou falando. A gente tem tantos elementos que precisam ser trabalhados que quando a gente vê, por mais que a gente trabalhe muito a nossa criatividade, seja divertidíssimo, que eu acho tão legal porque eu já tive alunos que eram médicos, e eu falei, mas por que fazer roteiro? Ah, mas é tanta coisa que já me aconteceu que eu quero contar. Falei, legal, legal, a pessoa quer de alguma maneira. E aí, aí consegue entender, inclusive, por causa de uma das aulas que eu dou também, que eu falo um pouco de adaptação, por exemplo. Né, como você adapta uma história que aconteceu de verdade com você e joga isso? Por que que não fica igual? Quantos aqui já não falaram a seguinte frase? O livro é melhor que o filme. Né? Tá, depois que a gente entende que é como se você estivesse dizendo que a laranja é mais doce que o brócolis, daí dá para começar a entender. Por quê? Porque você está falando de coisas diferentes. Linguagem de livro é uma coisa, linguagem de filme é outra. Você não pode comparar. A gente faz literalmente uma adaptação. Se aquela adaptação ficou boa ou não, é outra parada. adaptação no nível é... Aquilo está um bom filme. Né? Por quê? Porque existem elementos narrativos que precisam estar na história para que ela funcione. Então, às vezes, a forma como aconteceu de verdade não dá absolutamente um filme. Eu adoro falar do filme dos mineiros que ficam presos embaixo da mina lá em... Perú, eu acho que foi. Há 20 anos atrás. Porque a primeira coisa que falaram na época foi, cara, abriram e descobriram que os 33 mineiros estavam vivos. E falaram, caraca, isso dá um filme. É mesmo? Onde? Porque eu assisti o resgate dos mineiros. E o que aconteceu foi teve a explosão de uma mina, as pessoas acharam que eles tinham morrido. E quando foram tentar botar uma camerazinha, né? Por via... Um fio lá que foi um negócio. Eles descobriram que os 33 mineiros estavam vivos. Estavam lá embaixo. E aí começou todo o projeto de resgate dos 33 mineiros. E o que aconteceu? Nada. Os 33 foram resgatados. Então, isso não dá um filme da forma como aconteceu. Você precisa ter alguma coisa. Até saiu um filme, o filme é ruim. Mas eu gosto de usar a ideia de que aquilo aconteceu e poderia virar um filme para se entender que um filme você começa pensando é a adaptação da vida. Beleza. Então, de que ponto de vista eu vou trabalhar essa história? De todas as pessoas que passaram por isso, sobre que ponto de vista eu vou contar essa história? E se eu contar sobre o ponto de vista dessa pessoa, o que é que eu preciso como elemento narrativo para mostrar o crescimento, a transformação dessa pessoa? O amadurecimento. Porque precisa acontecer alguma coisa. O que eu vou estabelecer como conflito? Que é uma palavra fortíssima em termos de filme, série, etc. É conflito. Não tem nada a ver com algo conflituoso, mas tem a ver com a ideia principal que tem que ser trabalhada. Que etapas são essas que a gente passa? Então, eu falo muito sobre isso, eu aprofundo. A gente faz trabalho na prática, ok? Durante esse curso, a gente faz o trabalho na prática de escrever curtas, sabendo que, obviamente, a gente não tem tempo para desenvolver um longa, porém, todas as ferramentas que eu trabalho ao longo desse curso são para a prática de escrita de roteiro, ou seja, para longa, tá? Mas, a gente faz e aprende a utilizar essas ferramentas num curta, obviamente. O que eu queria falar ainda? Ah, sim. Aí, sim, eu dou acesso, obviamente, a algumas coisas que já existem, por exemplo, eu tenho um drive, por exemplo, de roteiros, de vários roteiros para que, claro, que se vocês quiserem procurar vai ter muito roteiro na internet, mas daí eu tenho esse drive para facilitar e fica aberto aos meus alunos, para poder checar vários roteiros. Eu falo sobre formatação de roteiro, por que que não é uma coisa tão simplista, por que que não é um preciosismo, por que que a gente tem, é uma forma da gente trabalhar globalmente, como a gente fala um pouco de mercado, eu falo um pouco sobre coisas de coproduções, por exemplo, que acontecem bastante, coproduções internacionais, e o quanto determinadas coproduções fizeram profissionais brasileiros entenderem a necessidade de se aprofundar em roteiro, entender a necessidade de escrever roteiro bem formatado, de saber contar bem uma história, de fazer uma troca, aquela coisa toda. Então, as ferramentas que eu gosto de dizer que eu dou nesse curso são desde, vamos lá, a base teórica para ter começado para a gente chegar em coisa de narrativa, o contar histórias, storytelling, o contar histórias, a base da narrativa clássica que a gente conta, a aristotélica, as metodologias existentes, por isso que eu falo do Jornada do Herói, do Paradigma de Cidfield, etc. A gente chega nesse processo, a gente faz análise de filmes, eu não uso aula para ver filme, não se preocupem, digo só porque eu, como aluna, não gostava disso, de ter uma aula em que eu, em vez de ter aula, vou assistir um filme. Eu posso assistir um filme em casa, mas não, eu peço filmes para serem assistidos, para usar trechos em aula, para poder entender, por quê? Para ver na prática aquilo que eu estou falando, obviamente, de teoria, e as aulas todas têm pontos teóricos e práticos, obviamente, para ter o entendimento total disso, e o trabalho na prática da escrita de um curta, de um não. na verdade, a gente acaba trabalhando duas formas de prática para cada aluno. Todo mundo escreve um curta inteiro, de até 10 minutos e tal, que é uma coisa que eu não fico sendo presa às datas do curso, é uma coisa que eu posso, eu dou um feedback até depois e tal, para ninguém ficar desesperado escrevendo a toca de caixa. E o outro é um curtinho de um minuto que passa por um processo seletivo dentro da própria escola. E aí, o curta de um minuto que mais esteja viável dentro do que está sendo pedido, aquela coisa toda, é selecionado para que a turma de direção filme. Então, ainda tem essa de poder ver, a possibilidade de ver na prática aquilo que foi desenvolvido. Então, são dois projetos, que eu trabalho com a turma de roteiro. O que mais? O que mais? Eu acho que era isso. E aí, podem fazer perguntas. Todo mundo de boa? jura? Alguém está com alguma dúvida? Pode falar, Alice. Eu tenho uma dúvida. Você falou a respeito de centrar o curso no longa-metragem, mas não deixando de lado curta, porque a gente sabe que no Brasil... São duas coisas, né? Eu digo assim, no Brasil de hoje, você só consegue fazer o longa depois que você tem uma longa experiência e desde que você receba um patrocínio. Então, o curta é uma forma de você experimentar a possibilidade que você tem em mente. sem dúvida, sem dúvida. E eu sempre tive dificuldade, apesar de, ou talvez por isso, de ter feito o curso de cinema depois da aposentadoria, eu ainda tenho dificuldade de perceber como que a gente pode criar personagens impactantes, mesmo já tendo assistido curtas que me impactaram, mas eu não consigo na forma de escrever ou quando eu escrevo, apesar de ter feito uma que é um roteiro, era para fazer um conto e eu fiz um roteiro, porque já era uma história absorvida, e a professora falou, eu me senti nesse trajeto que você fez. Então, eu falei assim, bom, pelo menos... Cativou, é uma coisa que quando você tem muito alinhavado na sua cabeça, uma história que você conhece, que você já pensou bastante, você consegue traduzir isso, mas como criar do nada, e é isso que você vai propor pelo que eu li, né? É do zero. Do zero. Então, assim, como criar personagens, isso me interessa, porque eu acho que me falta, as experiências que eu tive foram gratificantes, né? Porque eu fiz um curso bastante prático, e... Mas quando passa para o zero, a partir do zero começando, é muito difícil. Na sua cabeça, o filme está pronto, mas quando você passa para escrever, os personagens se rebelam, né? Verdade. Então... É bem interessante que você falou que trouxe de um conto, quer dizer, que era para entregar um conto que eu vou fazer no roteiro, o interessante é que muita gente, já tive muito aluno que veio da área literária, que veio da literatura, e a maior dificuldade da galera sempre é como escrever roteiro, porque eles vêm com uma coisa toda de... Qual é a diferença, né? Da literatura para o roteiro? A literatura, você deixa toda a parte de imagem está na imaginação de quem está lendo. Você descreve de tal maneira que você vai formando as imagens na gaveta, e o roteiro não. O roteiro, ele é só o suficiente para o diretor entender aquela linguagem, não é para você descrever em detalhes, ele tem outra forma de trabalhar. E aí, é muito interessante como eu já vi essa dificuldade na galera que vem da literatura. Por outro lado, a galera que vem da literatura sente mais facilidade em aprofundar o personagem. Por quê? Porque é justamente da literatura que vem a coisa de saber como é que eu lendo um livro consigo me emocionar. Se eu não estou vendo nada, se eu estou só lendo, porque eu consigo, a partir daquelas palavras, criar uma imagem na minha mente para que aquilo me passe determinada emoção. O roteiro literário, que é o que a gente trabalha nesse curso, ele tem obrigatoriamente um aspecto técnico, não tem como fugir disso, o aspecto técnico dele, porém, ele tem a coisa que eu gosto de dizer que a gente mostra a história, porque o roteiro nada mais é do que passar uma coisa visual do que a gente vai ver, do que a gente vai assistir. E aí, o roteiro tem essa diferença. O que a gente tem é uma etapa, etapas anteriores ou paralelas e tal, onde a gente consegue visualizar o personagem. Inclusive, um dos exercícios que eu peço é isso. é o visualizar o personagem. Eu estou achando, juro para vocês que eu estou com uma vontade de usar esse filme que eu vi agora no Netflix, gente, porque ele é muito bobinho, mas ele é fácil e é didático, sabe? Inclusive, para esse negócio aí de falar do personagem. Romeu levantou a mão. Mas está... Agora sim. não, eu só queria dizer que de duas, uma, ou sou um plano de você ou você é um plano de mim, porque a gente pensava muito igual. Mas assim, é 99%, não é pouca coisa, não. É 99% bateu tudo dentro, é isso, é... e é engraçado porque esse tipo de visão que você e eu, se é que nós dois somos mesmo duas pessoas, que você e eu... É tipo como... Como é que chamava? O Calvê Peixoto e a Ângela Maria que diziam que era a mesma pessoa. Pode ser que seja na mesma pessoa. É raro encontrar quem alinha tanto, entendeu? Um pouco alinha, um pouco mais, um pouco menos. E pode ser uma... Eu vou falar uma coisa como uma ameaça, tá? Os que se alinham tanto assim viram meus amigos. Então, fica esperto. Ó! Fiquei com medo agora. É. Não, porque é legal ter junto essas pessoas como ter trocado as mesmas coisas. Mas legal ouvir isso, Romeu, pelo seguinte, uma coisa que eu brinco bastante é que eu... Eu dou o tipo de aula que eu gostaria de ter tido. Sabe? É... Eu sempre digo que a gente acaba absorvendo aquilo. A gente tem que infiltrar, obviamente, tudo que a gente, né, tá ouvindo, aquela coisa toda. Mas eu meio que fui absorvendo ao longo dos anos, né, esse tempo que eu fiz o curso da UCLA, as masterclasses que eu assisti do... Do... Do Maqui, do Robert Maqui, né, que eu acho que... É... Velho chato, rabugento, mas tinha muito a passar. Eu gostei bastante das aulas dele. Os livros todos que eu lia. Hã? Eu fiz os dois cursos dele. Eu também. Eu também. aqui em São Paulo também? Não, eu fiz no Rio. Ah, ele fez no Rio. Dois anos seguidos. E é muito interessante, bem interessante. O cara é um rabugentinho mesmo, mas... Mas ele faz a gente realmente entrar num caminho interessante de construção de história. E eu acho que é bem por aí, porque a gente já teve tanto problema... Gente, eu já ouvi tanta coisa doida nesse meio de colegas, que é... Sabe? Uma coisa do tipo o cara continuar escrevendo agora em 2024 e ele escreve o roteiro no Word. E aí ele diz que isso não importa. E eu falo, cara, então continua escrevendo aí na tua casa. E se você for trocar com pessoas do mundo, no Brasil e tal, todo mundo já entendeu que existe um formato. E está tudo bem existir formato, está tudo bem a gente ter coisas específicas de roteiro. que é a mesma coisa que eu gosto de falar. Eu falo assim, cara, meu pai foi piloto comercial aposentado. Foi a vida toda Varig, TAM, etc. E ele... E eu sempre ouvi, né, ele quando ele tem... Fica aquela mania, né, de piloto, de não conseguir falar o alfabeto em inglês normal. Porque como é que ele se comunica no mundo inteiro? O piloto do mundo inteiro, fale a língua que for, ele é obrigado a falar inglês. Ele tem que falar. Porque é a língua que ele se comunica com os outros pilotos do mundo. E aí, quando tem que trocar alguma coisa com a coisa e tal, o alfabeto não é A, B, C, D, é Alfa, Bravo, Charlie, Delta. E assim vai, porque é a forma que eles têm de se entender no mundo inteiro. É a mesma coisa. não tem problema a gente ter uma formatação específica de roteiro. Existe um motivo para ela ser assim. Sabe? Ela facilita muito a vida da coisa. Ainda mais agora, a gente está numa época em que está se travando uma luta, né? Aí, roteiristas de Hollywood de novo ameaçando greve, aquela coisa... Por que não... Cara, se tem uma pessoa que eu admiro absurdamente, é a Thelma Guedes. Thelma Guedes, se vocês forem catar no Google, vocês vão ver. Ela é uma roteirista das antigas, tá, gente? Ela trabalha há mais de 30 anos, sei lá quanto tempo. E ela, durante um bate-papo, uma vez, durante a apresentação no Frapa, no Festival de Roteiro de Porto Alegre, ela foi no palco falando, ela disse, não sei o quê, porque daí eu fui fazer um curso de roteiro e todo mundo virou para ela, oi? Você foi fazer um curso de roteiro? Aí ela foi. Por quê? Porque quando ela começou, a forma de se escrever roteiro aqui no Brasil, era uma coisa muito nichada. Era uma coisa elitizada, nichada e dentro de critérios que só quem estava ali trabalhando junto ali na Globo, escrevendo novela, é que sabia fazer. E aí, as coisas começaram a se expandir, a se disseminar. Então, no momento que vem o advento da internet e as pessoas começam, o cara lá de Roraima, o cara lá do Acre, se é que o Acre existe, mas o cara lá do Acre fica querendo aprender roteiro, ele não tem que vir aqui para o Rio e tentar entrar dentro de uma coisa para aprender. Ele já sabe, ele consegue pesquisar e entender como é que se escreve. Ele consegue tentar fazer isso sozinho. Sempre, uma coisa que todo mundo, é normal as pessoas dizerem, é, a partir de um curso, você tem uma outra visão, não adianta simplesmente só ler os livros. De verdade. Posso dar uma lista de livros aqui para vocês. não adianta só ler os livros. Quando a gente vai finalmente trabalhar na prática e trocar as coisas assim, é que a gente realmente aprende a escrever e desenvolver. Só que, no momento em que isso começou a ficar mais globalizado e as pessoas começaram a entender mais e começaram a se interessar para o roteiro, é ali que tem que se parar, ter uma certa humildade aqui no Brasil, de olhar e dizer assim, ok, foi muito legal tudo que a gente sempre fez, que a gente fez do jeito que a gente criou. A gente criou dessa forma e foi funcionando. Porém, existe uma forma que se conversa no mundo inteiro. Ler roteiro, por exemplo, é uma coisa que qualquer pessoa no mundo que sabe como é que o roteiro é escrito, vai saber ler. Eu pego um roteiro bem escrito, eu sei o que procurar e onde. Eu sei como procurar, porque eu sei ler roteiro. Então, por que não aprender essa forma? Então, quando ela disse se eu resolvi, aí todo mundo foi perguntar para ela, mas que isso? Para que você com 40 anos nas costas que foi aprendendo dela? Ué, gente, existem termos que se usam. Existem palavras próprias, nomenclaturas, formas de se falar coisa, o que é um beat? Por que tem gente que usa a palavra outline? Por que se fala assim? Ela falou, por que eu não posso aprender? Deixa eu saber me comunicar com quem está trabalhando hoje. E não apenas esse grupinho grupinho que ficou preso a isso dos anos 60, dos anos 50, deixa eu aprender a me comunicar e falar. Então, eu achei aquilo incrível. Gente, se Thelma Guedes resolveu agora fazer um curso de roteiro para se atualizar na forma de se comunicar com pessoas do mundo inteiro quando o assunto é roteiro e roteirizar, eu não estou falando apenas do roteiro escrito, mas o roteiro efetivamente sendo trabalhado. Então, isso eu acho bacana. É quando as pessoas entendem que mudou a forma de se trabalhar. Hoje, a gente trabalha com gente do mundo inteiro. As salas de roteiro hoje são virtuais. Você faz salas de roteiro com gente em várias partes do mundo. A gente, como latino, consegue se inscrever em projetos fora do Brasil. Então, para que eu vou me prender ainda a uma coisa tão, ficar naquela teimosia de eu preciso, não, eu vou fazer do jeito que eu fazia lá quando eu escrevia novela nos anos 60? Então, vai. Então, fica. Então, assim, é muito por esse caminho. Entende? Eu gosto de estar sempre me atualizando, eu gosto de trocar, eu sempre digo que eu não ensino nada, eu troco. Eu gosto de trocar esse tipo de informação. E aí, eu gosto de indicar, essas aulas são exatamente para isso, é para essa troca, é para falar da parte de formatação, é para falar do roteiro efetivamente sendo trabalhado, né? Do roteiro, uma coisa é o roteiro escrito, outra coisa é o roteiro executado, né? Isso é importante a gente entender. Porque eu gosto de mostrar coisas tipo, se alguém quer falar do filme ou artista, o artista é um filme que ganhou prêmios, né? Aquele outro da Amelie Poulin, são roteiros que ganharam prêmios e, no entanto, o roteiro escrito está horrível. Mas o roteiro sendo trabalhado, executado, é excelente. Mas de que forma poderia ter sido melhor a experiência de se produzir aquele roteiro? Existem formas, não é fórmula, não é receita de bolo, existem formas de se trabalhar isso. Então, é dentro disso que eu gosto de trabalhar. Por mais que, de vez em quando, tenha colegas, pares meus que gostam de me xingar porque eu sou ah, mas vai ser muito que a artesina. Eu falei, não, pelo contrário. Não sou nada. É porque eu gosto do que foi, do que eu consegui absorver de outros lugares e trocar. E com uma lógica por trás, que às vezes tem linhas de pensamento diferentes, aí eu paro para pensar, ok, mas por que que essa linha pensa assim e essa linha pensa assim? Ah, por causa disso. Hum, então eu vou seguir por aqui. Com lógicas, com determinada lógica, na forma de contar, na forma de se expressar, na forma de escrever, de que forma que eu escrevendo o roteiro eu estou ajudando, auxiliando os outros profissionais que estão envolvidos naquilo. Como é que eu ajudo mesmo sem nem conhecer o cara do áudio? Mas como é que eu deixo ali colocado no roteiro algo que ele vai entender? Como é que eu ajudo a galera da arte, o figurino, o produtor, de que forma ele pode ler meu roteiro e falar, ah, que bom, cara, está tudo explicado. Está tudo ali. Sem eu precisar chorar desesperadamente porque alguém não fez aquilo que eu estava... Então, assim, é muito nesse caminho, entende? é como a gente pode entender roteiro, saber ler roteiro e saber trabalhar uma história. E até aquilo que a Alice colocou. Como é que eu começo a trabalhar do zero? Para onde eu vou? O que eu faço a partir daqui? Como é que eu penso um personagem? Num filme, o que eu começo a pensar? O personagem, a história, o lugar, o quê? Como é que a gente chega lá? Então, a gente... Eu trabalho isso nesse curso. Como eu falei, é sim, o curso é voltado para cinema, tá? Mas é óbvio que eu falo da diferença de linguagens para poder se entender melhor, né? A questão do cinema e tal. A gente coloca na prática escrevendo curta. Coloca muito... A maioria das ferramentas a gente consegue colocar na prática escrevendo curta, mas eu mostro também a diferença entre pensar curta e pensar longa. e um dos trabalhos que vocês fazem, né? Que os alunos fazem pode vir a ser selecionado para ser executado, né? Vitor, executado parece que vai ser morto. É, não. Vai ser filmado. Produzido. Melhor. Certo? Mais alguma coisa, gente? Só uma informação... Diga ali. Como que a gente faz para se inscrever? Manda para esse mesmo endereço que... Raíssa, pode entrar. Oi, Alice. Eu posso colocar aqui no chat o link de inscrição para você cair girando. Eu tive aqui um problema. Eu estava no... Eu estava no... No... Móvel. E no... Móvel. Ah, no celular eu vi. É. Então, eu estava deitada. Eu não estava muito bem da coluna, então eu estava deitada. Aquela imagem bonita era só para te enganar, mas não consegui. E eu estava deitada, mas agora eu perdi a... Não perdi a conexão porque eu estou te escutando, mas estou tentando entrar aqui no computador, sentada mesmo, mas aqui está meio difícil de achar. o endereço. É contatoabccursos.org? Isso, abccursos.org.br. Ah, sem o contato, porque esse aí é só para contato mesmo. É, o site é abc... Porque foi quem me mandou o link, né? Foi o contato, abc... Ah, não, é o e-mail. É o e-mail, Raíssa. É o e-mail, é. É o e-mail. Sim. Ah, está certinho. É contatoabccine, abcinecursos.org.br. Isso aí. Isso aí. Tá. Ok. Desculpa, não perdi. Por favor, contato. Vocês têm acesso ao link que eu colei aqui no chat? Na correspondência do link do chat, do curso, da apresentação de hoje, tem a origem de quem enviou o link. Contato, arroba, abcinecursos. Contato, arroba, abcinecursos. Eu realmente não sei muito usar esse Microsoft Teams aqui. Como é que chega no chat? Não, mas eu acho que não tem chat, Raíssa. Não, isso é no e-mail. Não dá para ver o chat. Vai ter que ser por e-mail mesmo. É o e-mail que eles receberam. O chat no Teams. Fala de novo, o e-mail. Contato, arroba. Abcine. Contato, arroba, abcinecursos.org.br. Cursos.org.br. Provavelmente, Romil, foi pelo e-mail que... Foi por esse e-mail que veio, tá? Sim, é esse aí, contato. Ok, Alice? Conseguiu? Mas só uma dica para vocês. Vocês podem entrar direto no site da escola. Também. Que é abcinecursos.org.br. Isso. E vocês podem fazer a matrícula no site mesmo do curso. O nome do curso se chama Curso Roteiro Literário. Certo. Ok. Beleza. Obrigada. Obrigada.